Olá a todos! O nosso desejo é que estejam bem. Vamos apresentar para vocês intervenções realizadas por alunos da graduação em pedagogia na Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o PIBID e a Banca das Ciências, onde trabalhamos a astronomia e a literatura infantil através de intervenções lúdicos-didásticas no contexto PIBID e pedagogia, realizadas pela Rebeca Paixão e Vitória Camila, conjuntamente com as mestrandas Gisele Belli e Tony Valverde, sobre a orientação do professor e doutor Emerson Isidoro. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Este programa promove aos graduandos de licenciatura o primeiro contato à sala de aula, sob supervisão e em conjunto com o professor titular, em parceria com o Programa da Banca da Ciência, um programa de extensão universitária que tem por finalidade a divulgação científica. Para evidenciar o público infantil, temos o subgrupo Joaninha, que significa jogar, observar, aprender, narrar, investigações sobre a natureza e humanidades e artes, e tem como principal objetivo a divulgação científica para o público infantil. Nosso objetivo foi realizar intervenções com 35 crianças entre 5 e 6 anos na educação infantil em uma escola pública de Guarulhos. Fizemos uso de coletânea do livro de Os Meninos e os Planetas, de Ziraldo, e elaboramos cinco intervenções para aguçar a criatividade e imaginação dentro da astronomia, por meio de jogos, teatro, brincadeiras e outras atividades lúdicas, abordando as descobertas do universo. A primeira intervenção foi feita baseada no livro da Nan. No livro original é apresentado um menino, mas optamos por fazer a representação de uma menina para quebrar os paradigmas de apóstolos, que geralmente são os meninos que se tornam cientistas. Nan constrói uma nave espacial e sai da Terra à procura de novas aventuras, já que a Terra havia sido devastada pela poluição causada pelos seres humanos. Foi realizado um teatro para chamar a atenção das crianças, com todos os elementos da história. Com os cenários, foi possível materializar o enredo e trazer o universo para mais perto das crianças. Ao final, houve grande interatividade. As crianças abraçavam os personagens e se vestiram com os figurinos, além de darem um bom passeio com a nave espacial improvisada pela escola. Após o teatro, foi hora de criar um novo planeta Paranã, com tintas, pincelos, bolas de isopor e massinhas de modelar. Demos espaço para a imaginação fosse aflorada e a atividade contou com a presença de muita criatividade. Após o processo, as crianças tiveram que nomear cada planeta. Em ordem na foto, podemos ver o planeta Brasil, o planeta das flores, o planeta flor, o planeta que nunca morre e o planeta colorido. Além de tudo, o planeta mescal. A terceira intervenção teve como objetivo fazer com que as crianças escolhessem os próximos livros que seriam trabalhados, dentro da coletânea, os meninos dos planetas. Com isso, os demais livros da coleção foram entregues às crianças para elas conseguirem explorar e partilhar com seus pares as novas descobertas contidas nas figuras. Após todos interagirem com os livros, foram entregues estrelas feitas com papel laminado para a votação. Cada criança deveria escolher o livro que mais gostou e colar uma estrela ao lado da ilustração da história escolhida. Ao final da contribuição de todos, eles foram questionados sobre qual história recebeu mais votos. Fazendo uma análise rápida do gráfico, perceberam que a história O Menino de Urano foi a mais votada e, em segundo lugar, O Menino de Netuno. Sendo a história mais votada, a intervenção foi feita para evidenciar as características deste planeta, presentes durante a narrativa e para instigar a curiosidade das crianças, as pebidianas criaram um livro gigante em 3D e se fantasiaram para a contação dessa história, que, por hora, não teve um final definido. A atividade consistia justamente na criação desse final por parte das crianças, através de um desenho. E só após o término e o compartilhamento dessa criação que eles descobriram o verdadeiro fim da história. Na quinta e última intervenção, foi utilizado o segundo livro mais votado pelas crianças, O Menino d'Água e o Planeta Netuno. Dessa vez, foi realizado um teatro com palitoches, pequenos fantoches em palito. A história, adaptada pelas integrantes, conta a vida de Tuna, um menino que vivia no planeta de Netuno e que pensava que seu planeta era feito de água. Viajando pelo espaço, Tuna encontra Nã, a menina da Terra, que explica para ele que Netuno não é feito de água e sim de gás. E, por fim, a atividade consistia na confecção de palitoches pelas próprias crianças. Assim, elas pintaram o Planeta Netuno e o personagem principal, Tuna, com canetinhas e lápis de cor. Além disso, a partir dessas intervenções, é perceptível que há várias possibilidades de abordar a astronomia ainda na educação infantil, sempre promovendo a criatividade e a autonomia das nossas crianças. É também possível perceber quanto isso influencia na formação dos nossos voluntários e bolsistas do Programa Epibid, que contribuem com sua formação acadêmica ainda na graduação. Agradecemos a atenção de todos e siga a Banca da Ciência nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube também.